Deputados estaduais, nós temos vários candidatos, uma delas é a Amanda Vettorazzo, né? A Amanda tem um defeito que é o de trabalhar demais e aparecer de menos. É o defeito contrário do que geralmente um candidato tem, né? Um candidato geralmente quer aparecer muito trabalhando pouco. A Amanda trabalha muito nos bastidores, extremamente ponta firme, ajuda na organização do plano locomotiva, né? Rodou o estado de São Paulo junto comigo e com o Arthur, né? De cada município pra entender as necessidades de cada cidade pra propor, né? Tanto o pacote de medidas sanitárias como também de retomada, né? De recuperação econômica. E é uma pessoa que também nós queremos que saia, que seja candidata a deputada estadual, né? Tá desafiada a disputar as eleições porque não basta, né? Uma pessoa tão qualificada quanto ela, que sabe falar, que sabe se expressar, que disputou eleição e foi bem votada pra vereadora em São Paulo. Tem o dever de mobilizar, né? Os seus apoiadores, de mobilizar, né? O seu trabalho pra agora, depois de ter feito todo esse trabalho de bastidores, de carregar o piano mesmo no MBL, disputar uma eleição, colocar o seu nome à disposição pra estar junto do nosso futuro governador, o Arthur Duval, sendo ali parte de uma base de uma maioria que a gente precisa construir na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês. Vão lá encher o saco do Rubinho, vão lá encher o saco da Amanda, falar com eles. Sigam eles aí nas redes sociais. Vou pedir pra colocar aí na descrição do vídeo as redes deles pra vocês seguirem. Encham o saco deles pra que eles sejam candidatos, porque eles não fujam da missão. E vamos, sem dúvida nenhuma, precisar da ajuda de cada um de vocês no ano que vem, tanto pra eleger o próximo presidente da República, como pra garantir que o Congresso Nacional tenha um mínimo de base de sustentação. Como vocês sabem, não adianta só eleger o presidente, não adianta só prestar atenção nas eleições pra presidência da República. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho